Cada bancada deve ter uma cadeira protegida contra a ESD. Essas cadeiras contêm materiais dissipadores de estática no assento e no encosto. A cadeira é aterrada ao piso por meio de rodinhas feitas de materiais condutores ou por meio de uma correia de aterramento. Quando a pessoa senta em uma dessas cadeiras, o aterramento ocorre de seus jalecos para a cadeira e desta para o piso. Legenda por Sônia Ruberti